Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil nesta terça-feira, como podemos ver nas imagens de satélites e números carregadas, principalmente aqui no extremo oeste em Mato Grosso. Temporais aí continuam aqui na faixa, principalmente aqui nas áreas de fronteira, no estado de Mato Grosso, na qual também esperam-se temporais aí no sul, em Mato Grosso do Sul. Tempo ensolarado em todas as demais áreas em claro no mapa, principalmente em Goiás. Olhando aí para as temperaturas no decorrer da semana, temperaturas aí batendo ainda na casa dos 40 graus em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, aí ressecando ainda mais o solo, ainda potencializando o risco para focos de incêndio, porque o acumulado de chuva é muito baixo, chuvas mais significativas somente aí no sul e Mato Grosso do Sul, na qual esse volume pode chegar até a 50 milímetros no decorrer dos próximos cinco dias. Demais áreas até chega a chover aí de forma pontual, porém a chuva não deve ultrapassar os cinco milímetros.